Você sabia que o Brasil é referência mundial na destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos? O recolhimento dos frascos e tonéis é obrigatório e o Ministério da Agricultura, em parceria com agências estaduais, fiscaliza os produtores rurais e as cooperativas. Tudo para garantir que resíduos dos produtos tóxicos não contaminem o meio ambiente. O uso de agrotóxicos é prática comum nas pequenas e grandes propriedades rurais. Seu Ademir conta que para cada hectare de pimentão usa 5 litros de inseticida e 10 de fungicida. Ele armazena as embalagens dos produtos e uma vez por ano leva para a Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, na região de Itacoara, no Distrito Federal, onde ele mora e trabalha. Eu trouxe uns 60 volumes, entre litro e sacos plásticos. Isso é todo o material do ano, né? Todo o material do ano. É pouco, né? Mas tem que fazer entrega. A entrega das embalagens de agrotóxicos nos centros de recolhimento é obrigatória. O que não puder ser reaproveitado vai ser incinerado. Mas muitos desses recipientes vão ser reciclados. Nos últimos 10 anos, mais de 200 toneladas de caixas, pacotes e frascos de defensivos agrícolas voltaram a ser usados. O destino final da embalagem é responsabilidade do fabricante. Antes, os agricultores queimavam ou enterravam os recipientes, práticas que causam dano ao meio ambiente. Se você enterra, você está contaminando o solo e água. E se você queima, você está contaminando o ar. Então, a destinação certa dessas embalagens é na central de recebimento. Parte desse tipo de embalagem que foi descontaminada, ela pode ser reciclada. E parte que continua sendo contaminada, ela é incinerada. Sem prejuízo. E aí tem os catalisadores que fazem a retenção desses produtos tóxicos ao ambiente. O vendedor deve indicar na nota fiscal o endereço dos locais de recolhimento das embalagens, que podem ficar armazenadas nas propriedades rurais por no máximo um ano. Quem deixa de cumprir a lei pode pagar multa de até 20 mil reais. Mas os agricultores estão conscientes da necessidade de devolver os recipientes. É bom para o meio ambiente. Essas embalagens contaminam o meio ambiente. Então, a gente tem que trabalhar e ter consciência. A partir de dezembro, as bulas de agrotóxicos vão precisar ter uma faixa colorida, a mesma que sempre foi obrigatória nos rótulos. O Ministério da Agricultura entende que a classificação do produto pela cor deve estar também nas instruções de uso dos produtos. É mais uma norma para garantir a segurança na utilização dos defensivos agrícolas, como o recolhimento de embalagens, setor em que o país se tornou referência. O sucesso desse processo só se deve a uma inteligência logística que foi criada através de uma ONG, um instituto próprio para essa finalidade, que congrega todas as empresas nesse processo.